A 24ª edição do Rali do Batom foi oficialmente lançada para a imprensa, autoridades e parceiros. Todos conheceram as novidades da prova e o kit desse ano. Confira! A mulherada que curte adrenalina já pode começar a preparar seus automóveis para roncar os motores. Essa semana ocorreu o lançamento oficial do Rali do Batom. Durante o almoço realizado no Cato Saba Resort Hotel, no bairro de Estela Mares, que reuniu a imprensa local e parceiros da competição off-road mais charmosa do Brasil. Durante o evento, a idealizadora e organizadora do Rali do Batom, presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, a Fábio Selma Moraes, agradeceu a presença de todos e falou sobre as principais novidades da 24ª edição da prova. São 24 anos de sucesso, um evento já consolidado, um evento que abre espaço para as mulheres na Bahia, que faz com que ela participe de uma modalidade esportiva que é evidentemente masculina, mas que ela está tomando força, está tomando espaço aqui. E é uma alegria muito grande, porque é um evento que mostra uma ação social muito forte. A gente arrecada cerca de 8 toneladas de alimentos e distribui para várias instituições assistenciais. E no final das contas, as meninas brincam, estão se divertindo, estão participando dessa bonita festa. E você, é claro, não pode perder esse evento Rali do Batom 2016. Vamos contar com a sua presença aqui nesse evento maravilhoso. Ainda estiveram presentes no evento secretário de trabalho, emprego, renda e esporte, Álvaro Gomes. Um evento que se consolida, e com ele também se consolida o automobilismo na Bahia. E isso, naturalmente, é muito importante para o desenvolvimento da Bahia, para a inclusão social, para melhorar a vida das pessoas. O senhor pretende, na próxima edição, estar lá junto com o pessoal, né, secretário? Olha, é claro que é muito bonito, tal, e no dia da inauguração, lá da Velocidade em Terra, lá em São Francisco do Conde, nós inauguramos lá, fizemos o percurso completo. Mas quem estava dirigindo, adivinha, Selma, Selma dirigindo. Mas é realmente um evento muito bonito, é um evento espetacular, e sem dúvida nenhuma, a gente gosta mesmo de estimular, incentivar e participar também. Quem participou também foi a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Olivia Santana, que destacou o esforço do Governo do Estado para desenvolver o esporte na Bahia. Para a gente, assim, é uma honra, um prazer enorme participar, apoiar o Rali do Batom, esse apoio do Governo do Estado da Bahia ao evento. É um apoio que já acontece há muitos anos, e para nós, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, nos incorporarmos ao Rali do Batom é algo fantástico, inclusive, porque nós vamos fechar com chave de ouro a campanha Outubro Rosa. As mulheres estarão participando, demonstrando força, capacidade de dirigir, de ultrapassar obstáculos, mostrando que as mulheres também gostam de esporte, de esporte de aventura, topam qualquer parada, têm condições de ter o desempenho tão bom, igual ou até maior do que muitos homens. Também marcaram presença a Joana Andrade, da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, e os representantes da GM, do Faz Atleta, do Cato Saba Resort Hotel e do Shopping Bela Vista, parceiros do Rali. É uma parceria que já dura há mais de 16 anos. Esse evento maravilhoso, esportivo, tão feminino, eu acho que o evento mais feminino da Bahia, com um glamour especial. Nessa parceria, Cato Saba e Rali do Batom, a gente normalmente cede um espaço para a chegada dos participantes e recebe a todos com a famosa feijoada do Cato Saba. E é um evento que traz muita visibilidade para o Cato Saba Resort e torna o hotel referência em Salvador na realização desse tipo de evento. O Rali do Batom está em sua 24ª edição e as mulheres e seus acompanhantes podem competir nas seguintes categorias. Graduado 4x4, Turismo 4x4 e Turismo Light 4x2, além da Expedition 4x4, Convidados, Batom 4x4 e Batom 4x2, que são compostas exclusivamente de duplas femininas. Para se inscrever, precisa doar 40 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal, fubá, farinha e milho de pipoca. As inscrições para o Rali do Batom podem ser feitas pelo site ralidobaton.com.br. O Rali do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo. O patrocínio é da distribuidora de combustíveis Petro Bahia do Governo do Estado, através da Secretaria Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e o Faz Atleta. A competição conta ainda com apoio do Gato Saba Resort Hotel, da Chevrolet, Shopping Bela Vista e Prefeitura de Salvador.